Os melhores professores, os melhores cursos, o melhor preço. Tudo isso só R$ 47,00 por mês. Instituto Conhecimento Liberta. A revolução do aprendizado chegou pra você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, olá. Olê, 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 olá. Senhoras e senhores, está começando mais um Provocação Histórica. Vocês sabem, essa altura do ano, depois de quase um ano, o seu, meu, nosso programa de entrevistas com historiadores e historiadoras do Brasil, narradores e narradoras do Brasil. Estamos aqui ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, pelos canais do Edu Moreira, no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, no YouTube, em todas as plataformas pandêmicas e virtuais dessa nossa nova, velha realidade, desse admirável, novo, velho mundo. Queria aqui saudar todo mundo que estava esperando. Somos aqui centenas já assistindo ao vivo, fora os milhares que virão depois, não é? Então, o meu abraço aqui pra Isadora Ribeiro de Salvador, um grande abraço pra você, está sempre aí nas aulas, né? Pra Helena, o Gui está colocando os nomes de vocês aqui. Olha que beleza. Enfim, muito boa tarde, muito boa tarde. Eu tenho alegria hoje aqui de ter uma convidada. Eu sempre falo isso, né, que os convidados são especialíssimos, especialíssimos, especiais. Mas a de hoje tem um plus, né? Tem algo a mais e eu vou explicar por quê. Mas antes de apresentá-la aqui, eu quero pedir pra quem está aí, não é? Vamos, o canal não é monetizado, vocês bem sabem. Então, vamos pegar aqui no YouTube, basta curtir aqui, deixar o like, né? Se inscrever no canal, se não se inscreveu. E no Facebook, basta compartilhar. Vamos fazer viajar aqui a palavra da historiadora especialíssima que está aqui hoje, que tem alegria de receber no Provocação Histórica. Quando eu fui convidado pelo Edu pra fazer um programa de entrevistas e pensei nesse Provocação Histórica, evidentemente que eu avisei a minha convidada de hoje e ela ficou uma das primeiras a responder, super entusiasmada, como sempre foi, na verdade, potente, apaixonada pelo que faz e que sempre me deu um apoio assim, condicional, em tudo que eu fiz desde então. Mas eu vou aqui, ó, apresentá-la devidamente antes de chamá-la, não é? A vida vai além do látice, mas eu vou ler aqui formalmente, né? Ela é graduada em História pela USP, ela também fez graduação em Artes Plásticas pela FAAP, fez doutorado em Arquitetura e Urbanismo, num tempo que ainda, em geral, o pessoal podia fazer assim, em oito, dez anos, livre docência em Arquitetura e Urbanismo pela USP, em 2018. Desde 2002, leçou nas disciplinas de História da Urbanização e do Urbanismo no Departamento de História da Arquitetura Estética do projeto da FAAP, USP, né? Uma das mais prestigiosas faculdades de Arquitetura e Urbanismo do mundo, não só do Brasil, não só de São Paulo, uma das mais prestigiosas do mundo, onde ela é, atualmente, professora associada. Atua, principalmente, nos seguintes temas, né? De forma pioneira, junto com o seu orientador, Nestor Goulart Reis Filho. História da urbanização e do urbanismo do Brasil, cultura profissional dos arquitetos e engenheiros, história do mercado imobiliário em São Paulo, história da cartografia. Ela é autora do livro que eu mostrei aqui pra vocês agora há pouco, né? O Desenho e Desígnio, o Brasil dos Engenheiros Militares, que é um dos trabalhos mais pioneiros, né? Da historiografia, da arquitetura e do urbanismo, certamente, em todos os tempos, pensando na academia brasileira, não é? Foi publicado pela IDUSP em 2011, 2012. Aspectos do mercado imobiliário em perspectiva histórica e São Paulo, um novo olhar sobre a história, que estuda a evolução do comércio de varejo e as transformações na vida urbana. Foi ganhador do prêmio Celestino Burrol de Melhor Livro de São Paulo, sobre São Paulo, do ano de 2013, conferido pela Academia Paulista de História. Enfim, faz curadorias, tem dezenas de artigos, livros publicados. Como eu disse, uma apaixonada pelo que faz, uma baita professora, sempre potente, sempre brilhante, sempre generosa. Senhoras e senhores, recebam aqui a minha orientadora, eterna orientadora, professora Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno. Seja bem-vindo ao Provocação Histórica. Minha querida, muito obrigado. É um prazer estar aqui essa tarde, hoje com você. E é um prazer acompanhar o meu programa. E é isso, acho que você é um daqueles orgulhos da trajetória acadêmica de qualquer professora. Então, ter o seu convite aqui, as suas palavras me deixam muito feliz. Acho que eu estava aqui psicanaliticamente adiando a sua vinda, para eu não ficar emocionadinho e ficar chorando, né? Porque eu sou um sentimental. Mas eu agradeço e fico super feliz, empolgado aqui e até tímido, né? Mas, enfim, depois eu falo aqui do que eu tenho a dizer a respeito da nossa trajetória juntos, né? Mas, ó, primeiro eu queria agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Como eu falei aqui no começo da live, já era um projeto anterior, né? De poder divulgar, falar de história e sabia que eu poderia contar com você e com o seu trabalho maravilhoso para ser divulgado para um público ainda mais amplo, né? Que é o caso aqui do pessoal do Instituto Conhecimento Liberta, da comunidade do Edu e companhia. Mas, ó, a gente costuma fazer esse comecinho de conversa pensando numa espécie de memorial, uma síntese, uma breve síntese da sua trajetória. E você foi orientada pelo Nestor Goulay Risfilho, que estava lá atrás, né, defendendo os seus trabalhos, lá com o Sérgio Buarque de Holanda, das antigas. E como que é essa história, o Nestor, você era aluna da graduação da Fefeleche, mas depois foi para a FAO. Como que funcionou isso? Conta um pouco para a gente. Olha, eu sou aquelas histórias meio improváveis, né? Eu venho de uma dupla formação, então eu venho de história com artes plásticas, porque eu sempre gostei de uma história espacializada, eu não gostava da história pura. Eu sempre tinha necessidade de ver onde estavam acontecendo as coisas. Então, eu, das artes plásticas, fui para a história. Na história, eu busquei esses professores que trabalhavam minimamente com história da arte. Havia pouquíssimos na minha época. E isso me levou a fazer disciplinas, isso vale para qualquer aluno da USP, né? Explorar a USP ao máximo. Então, eu fui fazer disciplinas optativas e obrigatórias do curso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu também fiz na ECA, fiz na Filosofia, mas na FAO eu fiquei. Eu fiquei, eu fiz uma, depois fiz duas, e uma delas era ministrada pelo professor Nestor. Ele dava uma única aula. E naquela única aula, ele falou da Companhia CIT, São Paulo, era uma coisa maravilhosa, eu fui falar com ele. Eu falei, olha, professor, eu venho da história. Ele falou, você é um exemplo que precisa acontecer. Eu fiz isso, eu fui da FAO para a Sociologia. Você tem que fazer, vocês têm que fazer esses caminhos. E olha, seja muito bem-vinda, etc. Passou, nunca mais falei com ele, né? Um dia, depois daquelas longuíssimas greves que a USP, só a USP tem, em janeiro, nós estávamos fazendo os trabalhos de finalização e subindo a rampa da FAO. Ele descendo de shorts, eu de shorts e ele de terno, elegantíssimo. Eu falei, ai, vou te falar com ele de novo. E pediu uma bibliografia. E eu digo que eu falei três palavras mágicas. Eu falei para ele que eu estava lendo um livro do Lorival Gomes Machado para fazer um trabalho sobre barroco mineiro para a Laura Mel e Souza. E que eu também precisava de uma bibliografia do Ardói. E que eu estava lendo também os microfilms. Ou seja, eu fiz a propaganda de mim mesma para ele. Bom, aquilo foi... Era incrível. Ele era um apaixonado pelo Ardói, na Argentina, que era um... Como ele inaugurou o campo da história da urbanização lá. Ele era... O mentor dele foi o Lorival Gomes Machado, que foi o primeiro diretor não-politécnico da USP. E ele tinha que ler uns microfilmes da Biblioteca Nacional. E não tinha quem fizesse isso. A FAO tinha a máquina, mas não tinha o leitor, né? Claro. Na hora, ele falou, sobe aqui na minha sala, vamos bater um papinho. E assim começou. Eu tinha 23 anos. Ele me ofereceu um estágio para ler os tais microfilmes. Logo aí, ele me conseguiu todos os textos do Lorival. E eu nunca mais parei. Dali, eu fui ler os microfilmes e fiz todo o resto com ele. Eu tinha 23. Hoje, eu estou com 56. Então, é uma vida inteira, né? E aí, em 2002, eu fiz o concurso e entrei na FAO como docente. Mas fiquei de 1989 até 2002 como pesquisadora junto dele. Mas aí, você fez o doutorado em... Fantástica essa história você contando, falando com ele ali, né? Momentos decisivos que definem o rumo de uma vida inteira, né? Sincronicidade, né? Como é que eu, naquela idade, sabia que ele gostava dessas três coisas? Eu acho que tinha uma coisa cósmica ali, né? Mas aí, essa história de fazer o doutorado direto, assim, teve uma transição? Como é que foi isso? O professor Nestor, né? Ele é uma pessoa incrível, porque se ele verifica que você tem potencial, interesse, ele vai te dando coisas para fazer, né? Então, eu comecei lendo os microfilmes da Biblioteca Nacional e aí, logo, ele me chegou com um trabalho que resultou nesse livrão maravilhoso, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo, Imagens de Velocidade do Brasil Colonial. E, na verdade, era o catálogo de imagens que acompanhava até as de livre docência dele, né? E pautou a livre docência em 1964 toda em imagens do Brasil Colonial, né? E ele me pediu para eu voltar àqueles acervos, porque nós tínhamos que redigitalizar isso tudo. Eram acervos do Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Itamaraty, Exército, mas não só. Tinha coisa de Portugal, então, a gente tinha que refazer a pesquisa e ampliar o escopo. Ele falou, na minha tese eu parei no século XVII, eu quero ir até o século XIX, 1822, fazer de cabo a rabo, 1500 a 1822. E eu fui aquela pessoa que foi abrir as gavetas. E aí eu digo que ali eu me formei, né? Porque você ter uma possibilidade com 23 anos, 24, ali eu fui indo, né? De entrar nos cofres da Biblioteca Nacional. Uma apoteca do Itamaraty abre todas as gavetas. Passava meses no Rio de Janeiro, né? A equipe do professor e eu coordenava. E a equipe fazia, pedia as verbas, fazia prestação de contas e ia abrir as gavetas. E essas imagens eram lindíssimas. E aí entrou a Beatriz, né? Historiadora, artista plástica, no sentido de gostar dessa coisa da estética, né? Porque eu falava, quem são os autores desses desenhos? E na sua maioria eram desenhos muito lindos, feitos por engenheiros militares, né? E aí eu fui atrás desse personagem. Na época, a professora Ana Beluso estava fazendo uma linda exposição sobre o Brasil dos viajantes. E eles não eram viajantes. Os engenheiros eram uma outra categoria que também desenhava. E eu fui estudar esse personagem e me inspirei na Ana e escrevi o Brasil dos engenheiros militares, né? E é isso. Então, é o contato direto com a fonte e seja a pergunta para a fonte, né? E isso gerou uma tese que devou dez anos para ser feita. Que maravilha! E você foi, além desses arquivos brasileiros, também nesse momento você já foi para Portugal. Aí, começamos porque o professor tinha contatos lá, né? E em busca dos desenhos a gente selou esses contatos. Aí depois, com o doutorado, eu fui, fiquei mais de uma vez três meses, um mês. Aí, Paris. porque os contatos estavam abertos e aí eu voltei para estudar. Então, o que eu fui buscar? Fui buscar a tratadística porque eu queria saber a formação desses engenheiros, né? Eu queria entender a arquitetura visual daqueles desenhos. Então, eu comecei a entender que aqueles desenhos eram pautados em convenções e códigos. Aí, eu fui buscar a tratadística e as academias que formavam e quem eram os docentes e o que eles ensinavam. Como se ensinava a desenhar cartografia naquele século XVI, XVII e XVIII? Então, as bibliotecas me abriram os desenhos, mas depois me abriram a documentação correlata, né? Que dá lastro para o entendimento da arquitetura visual do desenho. E foi uma delícia, né? Dez anos, porque não era fácil, não era uma coisa que estava à disposição e não estava, assim, também muito falado na época. Eram museu, a Renata Araújo, lá em Portugal, eram alguns... Depois formou-se toda uma geração. Não havia congressos de história da cartografia brasileira, nem em Portugal. A cartografia era estudada nas suas questões contemporâneas. A cartografia histórica não era um tema de congresso. Aí começou a surgir toda uma geração, congressos luso-brasileiro, libero-americano. Hoje a gente já está em edições décimas de cada um deles. Mas era tudo muito novo e muito gostoso por conta disso. Desbravou um novo mundo. E pensando aqui, eu estava relendo aqui alguns trechos da tese que virou o livro aqui da Idus. Deixa eu te mostrar de novo aqui. Eu lembro, inclusive, no lançamento lá na Martins Fontes da Paulista. Tem até um depoimento bonito aqui, depois eu leio para o pessoal. na dedicatória. Mas você também redescobre o Brasil, pensando que não é só na força das armas, digamos assim, mas esses desenhos tinham vontades, objetivos, desígnios de controle do território. Ou seja, isso te fez ver o Brasil de uma outra forma também, não é? Olha, primeiro, uma das coisas que mais me impressionou num Brasil de dimensões continentais é como aqueles homens davam conta de palmilhar aquele território. Uma das coisas que me impressionava eram as condições de possibilidade para você ir no lombo de mulas em canoas e levar todos aqueles equipamentos. Eu fui estudar os equipamentos, telescópios, relógios de pêndula e fazer os desenhos. Então, a primeira coisa é como é que eles deram conta dessa magnitude de um Brasil e isso salvaguardou esse Brasil que nós herdamos. porque quando a gente passa da colônia para o império a gente herda um Brasil à exceção do Acre e da colônia do Uruguai que nós vamos devolver e o Acre que nós vamos comprar e o norte da Amazônia, mas do Rio Amazonas para baixo é o Brasil que foi desenhado e negociado e ao mesmo tempo é desbravado por esses engenheiros e outros atores também. Então, isso me deixou muito inquieta porque é um projeto que, o bem ou mal, nós herdamos desse período colonial. A gente fala muito mal dos portugueses, mas essa unidade do Brasil, a América Espanhola não conseguiu. Você vê que a gente teve ali as repúblicas independentes vão esfacelar o que era o Império Espanhol e nós não, nós salvaguardamos porque, de fato, foi uma política mesmo envolvendo não só o mapeamento, mas depois toda a fortificação dessas linhas de fronteira no tempo do... Desde o Dom João V, mas com o Pombal e a Maria I, é muito forte. Isso me deixou assim, alguns falam que ela é nacionalista. Não, tem um aspecto muito interessante desse momento histórico em que a gente fala de projeto de Brasil. É o que a gente carece tanto hoje. havia uma estratégia e o investimento nesses profissionais era muito estratégico naquele momento e eles eram homens muito cultos. Hoje nós temos um olhar muito pejorativo para essa figura do militar, mas esses homens eram muito cultos naquela época e isso me ensinou a repensar até a nossa colonização de um outro ponto de vista também. Sensacional. A gente tem que fazer uma transição aqui de Brasil para a Pauliceia desvairada. Vamos falar de São Paulo que a gente ama loucamente, né? Mas queria aqui, ó, pedir, estamos chegando quase perto da metade, vou pedir de novo para o nosso público do ICL, da comunidade do Edu, para os nossos amigos e amigas que estão entrando aí, para o meu amigo Fábio Augusto Morales, professor da Federal de Santa Catarina. Um beijo no seu coração, tomo saudade. Vamos compartilhar a palavra aqui da historiadora Beatriz Bueno em todo o Brasil. Um beijo para o Valdomir que está entrando aí também. Então é só curtir aqui no YouTube, fecha o chat ao vivo, curtam e no Facebook é só compartilhar. Vamos fazer a palavra da Beatriz viajar para além das fronteiras do Brasil, inclusive tem muita gente do exterior que assiste aqui a provocação e a live do Edu. Ó, São Paulo, e aí, como que você vai transitando em relação à herança dos engenheiros militares, que a tese gruda na gente, e fica difícil se livrar depois. A gente nunca se livra. Mas aí, depois, como é que foram essas pesquisas em relação a São Paulo? Quando que começou essa... Aí fica, é o acaso de novo, batendo na sua porta. Porque eu, até nos 2000, o professor Nestor lança esse livro Imagens de Velocidades, 2001 eu defendo a tese, então eu estou totalmente mergulhada nisso. Aí começa uma série de comemorações em Portugal, a gente viaja. Então eu estou toda nesse mundo de Brasil e colônia, né? E, de repente, eu não me lembro exatamente quando, mas acho que 2005, chega na FAO a Ornella Flandoli, que era uma contratada, aquelas contratadas do Arquivo Municipal temporárias, né? E ela vem propor um projeto para o então diretor da FAO, que era o Ricardo Toledo, de informatização da série Obras Particulares e do fundo Ramo de Azevedo. E ela veio propor e logo o Ricardo sinalizou que quem poderia fazer isso era a professora Regina Meyer e a Marta Dora Grostein, que estavam em um projeto sobre São Paulo. Elas não se interessaram, mas eram minhas colegas de grupo de disciplinas, né? E foram generosas, elas passaram para mim, porque eu e o professor Nestor, como a gente tinha essa tarimba de fazer digitalizações de grande formato, a gente tinha, o professor tinha um laboratório equipado para isso, a gente ia na Biblioteca Nacional do Rio Portugal e fazia essas. Então, a gente tinha o know-how. Eu montei esse projeto com a Ornella de 2005 a 2006. A Ornella acabou tendo que deixar o arquivo. Entrou a Maria Bonafé, nós prosseguimos, nós encontramos uma linha de financiamento da FAPESP, que é o Políticas Públicas, nós formatamos o projeto para essa linha. Eu costumo dizer que eu engravidei, eu tive minha filha em 2016 e a resposta veio quando eu tinha acabado de ter minha filha. E aí nós começamos em 2006 a fase piloto, você sabe, aí foi quando nós nos conhecemos, você é da primeira equipe, o projeto se chamava Projeto de Pesquisa em Políticas Públicas, Arquivo Histórico Municipal Washington, Luís, a Cidade e a Arquitetura, e nós tínhamos como horizonte informatizar 70 mil desenhos arquitetônicos da série Obras Particulares e 1.600 do fundo Ramos de Azevedo Severo Vilares, com bolsas TT3, e aí nós formamos essa equipe, o Lindener é o nosso, da primeira equipe, que depois vai fazer mestrado e doutorado em cima dessa documentação, e do mesmo jeito que você se encantou pela documentação, eu também, porque quem não fica seduzido ao ver todas as obras particulares aparecendo na sua mão, a cidade se fazendo? Isso me fez pensar uma proposta que acabou resultando na minha livre docência. Então, a cidade em processo, a cidade como um grande canteiro de obras, não é fácil de se perceber, a historiografia tradicional olha a voo de pássaro, mas ela é incapaz de perceber os ritmos, as dinâmicas e as lógicas do cotidiano, você foi ver o personagem do cotidiano, eu fui perceber o próprio processo do fazer e desfazer, porque aí é o drama, é uma cidade que se fez e se desfez várias vezes. Isso me encantou, e essa documentação, a série Obras Particulares, de fato, é um filão maravilhoso, isso resultou na informatização de 30 mil desenhos de 1906 a 15, que hoje estão parcialmente na internet, no www.projetocirca.com.br, e eu aí descobri São Paulo, junto com vocês, meus orientantes, cada um abrindo um filão, o Lindener descobriu os práticos, ou seja, aquela mão de obra anônima que tinha feito o grosso da cidade, e eu fui tentar demonstrar visualmente esse processo de feitura e desfeitura da cidade, com foco na área central. Bom, fascinante, mas sabendo que eu fiz parte desse projeto, mas quando eu era um jovem, estava falando dos bastidores aqui com o Guilherme, eu tinha acho que 23 anos, e aí eu não tinha ideia que você estava começando esse filão de São Paulo. Eu vou narrar aqui mais ou menos como eu lembro, eu tinha trabalhado como estagiário do Museu Paulista, eu era um bolsista trabalho da COSEAS, que eu vim de Minas, meus pais não podiam pagar lá, para os filhos ficarem aqui e tal, aí eu tive que me virar, aí eu tive essa bolsa trabalho, trabalhei no Museu Paulista, onde eu conheci a Vânia, Solange, um pouco depois o próprio Paulo Garcês, mas o fato é que isso me deu um contato aí no museu, que eu estava me formando na Reflex já, quase voltando para Minas, para dar umas aulas lá, aí eu lembro que chegou um e-mail dizendo, a professora Beatriz Bueno, da FAO, vai fazer um projeto de pesquisa, FAPESP, com arquivo histórico municipal, quem estiver interessado, manda e-mail aqui que eles vão entrevistar. E aí eu estava nesse dilema que todo jovem fica no final de graduação, que era, pô, vou voltar para o sul de Minas, não queria, sei lá o que eu vou fazer da vida, estava ali tentando arrumar aula e tal, meus amigos de graduação, os mais próximos, tinham feito iniciação científica, estavam indo para o mestrado, e eu fiquei incomodadíssimo com aquilo, lembro que até entrei ali naquela igreja dos Salesianos ali, sentei lá num dos bancos, fiquei pensando, fui para a entrevista, depois eu soube, que você falou, esse Lindené era meio palestrinha, não sei não, mas... Eu acho que isso ia dar conta, porque você é todo articulado, mas foi excelente, aquela sua inspiração e a tua turma, foi muito estrutural no projeto. Agora, Lindené, eu não estudava São Paulo, e apresentada a São Paulo como você, através daquela coleção, e ali eu fui criando um objeto de pesquisa. Então, todos nós nascemos daquele privilégio de ficar ali. Nós desenvolvemos o projeto de 2006, ele se concluiu em 2010. Quantas caixas foram abertas, quantas pilhas de coisas nós vimos ser fotografadas, e eu pude ter acesso a essa documentação na íntegra. Quando você olha na íntegra, muda a história, e você tocou num ponto interessante. nós também passamos pelo Museu Paulista, eu sou da geração que fez as disciplinas do piano, era o único professor que falava de cultura material e de uma história visual. Então, eu fui daquela geração, eu estudei com a Vani, com a Solange e Luísa Barbuí, toda aquela turma que estava se formando ali com o piano. E você, quando passa pelo museu, é o mesmo caminho, a gente está sensibilizado para outras fontes e outras possibilidades de fazer história. Acho que tem uma história visual aí que começa a aparecer. Hoje tem um campo de estudos nos Estados Unidos, os Visual Studies. É isso, é contar a história de outro jeito, por meio das imagens. Eu acho que é isso que eu sempre quis fazer, tinha feito lá com os engenheiros. Então, São Paulo, quando eu tinha aquelas figurinhas na mão, aí era só uma questão de criar um argumento para contar aquela história de outro jeito. Foi aí que eu uso a cidade como negócio. Nossa, é sensacional. Eu fico pensando em tanta coisa te ouvindo aqui, porque nesse formato de memorial que a gente faz aqui no Provocação, as coisas vão ficando mais à tona. Até o Rafael Marquez me falou, uma hora um aluno pega a transcrição disso e vira um interessante debate historiográfico, de divulgação de história pública, da divulgação dos debates historiográficos. Porque é nessas trajetórias e suas entrelinhas que as coisas ficam mais evidentes. E eu lembro que, olhando esses documentos, não sei se eu faço essa narrativa posterior e para falar da minha origem working class, que a gente nunca se livra disso e tal. Mas eu lembro que eu ficava um tanto irritado, irritado assim, a Arianinha nervosinha, vendo lá a Marina e o Malvo fotografando as plantas do ramo de Azevedo, como eu sempre narrei. E ficava vendo que a cidade estava sendo produzida ali para além do Ramos para um monte de sujeito que não estava no livro. Você foi o primeiro. Ninguém tinha sujado, porque também não tinha acesso. Não tinha acesso a essa documentação que ficava encaixotada, dobrada, era dificílima de você manusear. Então, aí a gente toca em uma questão fundamental, não é, Lindené? Como a informatização dos acervos não só torna uma garantia de duplicata por uma questão de segurança, de incêndio, mas tem uma coisa de... Você acha uma caixa de... Abriu uma caixa de Pandora. Pandora, você fez a sua pergunta porque você começou a ficar incomodado, não é? Alguma coisa dizia, olha, tem que olhar, tem mais gente no cenário do que a historiografia mostrou, não é? E a historiografia não mostrou porque ela não podia ter mostrado. É o lance da consciência possível de cada geração, porque ela não teve acesso a isso desta forma. Então, a pergunta, ela também é uma pergunta do tempo, mas ela também se formula quando as condições materiais da pesquisa são favoráveis, não é? Acho que no caso ela pôde se formular e eu também, quando eu comecei a ver a cidade em processo lote a lote, eu só pude fazer isso na linha do que já tinha feito a Barbuí, porque eu, ela também, só que ela fez abrindo gaveta e caixa, não é? Mas a gente já tinha informatizado, era mais fácil. porque você tinha os desenhos, né? E quem estava por trás, quem eram os proprietários. Então, é uma história nova que surge quando a gente também põe a mão nos acervos, né? Perguntas, né? É, o financiamento, a equipe para trabalhar, aí você abre uma caixa de pandora, porque o Carlos Lemos, ele tinha se debruçado, um pouco, sobre essas fontes. Ele tinha feito muito, ele fez alvenaria burguesa. Você sabe o que eu descobri? que alvenaria burguesa é fruto de dois movimentos. Um que ele estava mexendo nas plantas da série Obras Particulares, mas o outro é que ele tinha acabado de encontrar a coleção do Ramo de Azevedo que estava sendo quase que jogada no lixo. Ah, aquele livro vermelho do escritório, né? Mas não, alvenaria antes já estava nessa. Por quê? E depois surge o livro. Quando o escritório fecha em 1980, eles doam, aquelas listas que você viu, as obras públicas, eles doam para o arquivo municipal, que é aquilo que a gente informatizou. Então, correntos, teatro, Palácio das Indústrias, Mercadão, Paquembu, e aquelas obras principais. Mas o resto ficou na Libero Badaroli. E era o mesmo Paulo Bolíria que estava terminando de encerrar as atividades. E o Lemos, ele era do Condefate. E o Condefate, naquela altura, estava no edifício Saldanha Marinho. E ele ficou sabendo que eles iam se desfazer do que sobrou no escritório. E ele, então, fez uma visita e combinou que ele ia buscar em mais duas visitas o que faltava. Porque eles disseram, você pode recolher daqui o que você quiser. Foi aí que ele levou a coleção que está na FAO hoje, a ServusFAO.us.br de 4.500 negativos de vidro, que o escritório tinha o hábito de não só projetar e detalhar todas essas obras, e a coleção que a gente tem de projetos também na Pau, como tinha o negativo de vidro do cotidiano do escritório, das obras. Ele leva tudo isso. Quando ele leva, ele faz um projeto da FAPESP para higienizar. Ali ele estuda, ali ele publica Avenaria Burguesa primeiro, em 89, acho, e depois em 93, em um escritório, Ramos de Azevedo. Porque ele está também com a mão num filão novo. fascinante, fascinante. Aí, pensando nessa historiografia ainda, que é uma coisa que a gente ainda está desdobrando. A gente sempre acha que vai para outras coisas, mas tem tanto a dizer ainda de tudo isso. Mas, por exemplo, não só a pergunta possível do presente, mas tem a impressão de que os estudos de arquitetura e urbanismo vinculados à lógica dos modernistas na repartição, ela sempre foi muito elitizada. É claro que o Nestor e o próprio Carlos Lemos apontavam coisas já absolutamente pertinentes e pioneiras, mas ainda tinham... Eles eram uma espécie de ranço, talvez mais o Lemos do que o próprio Nestor, dessa coisa dos menores. Isso aí são mestres sem cuidado e tal. Tem isso na Avenaria Burguesa, mas não são, são os caras que conduziram. Não, aí a nossa querida que você me apresentou e que se tornou uma grande amiga, a Silvia Fischer, ela mostra claramente como o olhar de uma primeira geração historiográfica, ela vem do modernismo e o modernismo carrega em si todo um preconceito contra o ecletismo e com tudo que diz respeito ao ecletismo. E até mesmo você vê o próprio Ramos, às vezes, ele cai em desgraça, até os grandes ficam altos desse olhar, às vezes, muito crítico. É o século XIX que também está sendo redescoberto, por essa geração dos anos 80. E esses professores, o Nestor, com o quadro da arquitetura no Brasil, mostra essa cidade comum, a tessitura que vai se fazendo. E o Carlos Lemos vai mostrando que a cidade é mais do que a grande obra monumental, é a casa comum, a alvenaria burguesa é a casa comum. Mas até ele conseguir chegar e baixar o olhar para todos, essa pleia de tantos, você vê que até aquela de Benedetti, Samoni, elas vão nos italianos, mas é pouco mais que os italianos, você mesmo mostrou, não era uma questão de só italianos, são muitos nomes, e agora a gente está falando até de outros invisibilizados, que são os ex-escravizados, que também... Esse é o ponto, esse é o ponto. Que interessante. Quando a gente pensou... É, porque quando a gente pensou lá o projeto, não passava pela nossa cabeça uma coisa que, na verdade, a história social e a historiografia da arquitetura do urbanismo não se cruzavam, porque as pesquisas sobre a sociabilidade escrava, a agência dos escravizados, estava rolando na Unicamp fazia muito tempo, e a própria historiografia da escravidão mais estrutural da própria USP, que o Marquesi representa, mas esse contato com o pessoal da fauna existia, então parecia se fazer uma história da cidade de São Paulo evidentemente apagando toda a presença negra. O Tebas estava lá desde sempre. Tebas. E outra coisa, a construção civil foi um campo, mas aí que construção civil? Aquele seminário que nós participamos. É o Lodo do Canteiro, porque vão tendo escalões. Esse que está... Agora estou vendo as fotografias do acervo do cotidiano dos canteiros do Ramo de Azevedo, os negativos de vida. Quem está no canteiro não é o italiano, não é o imigrante. Quem está no Lodo do Canteiro é essa massa, mas é uma massa muito especializada, gente. E aí você começa a ver os materiais, as técnicas, os sistemas construtivos, um canteiro também que tem descompasso, sabe? Porque ele tem modernidades e muitos arcaísmos. Mas é uma rede de anônimos que esse sim ainda continua um filão invisibilizado por essa história. É como se o imigrante também tivesse roubado a cena historiográfica e não tivesse lugar para mais ninguém, mas a hierarquia é muito clara. Então, os espoliados do canteiro, é um monte de gente e a iconografia dos escritórios, quando eles documentam o cotidiano do canteiro, vai dando a ver. É muito interessante, e é um filão que acho que a gente vai começar a ter que problematizar. Mas acho que a historiografia da história social talvez tenha que olhar com mais cuidado o quanto a construção civil foi um filão de possibilidade de trabalho para esses que vêm das fazendas, são lançados à própria sorte na cidade. Quanto a construção civil vai absorver? Acho que é um campo também que acho que a história social talvez... Não sei se ela ainda enveredou com tanta ênfase. Ainda tem o trabalho pioneiro do Fernando Teixeira, da Unicamp, que é o operário sem patrão, que mostra os construtores de Santos, mais ou menos na lógica dos práticos em São Paulo. Inclusive tentavam pautar as definições do que é historicamente a arquitetura, o que é desenho. Mas você sabe que estou com aquela aluna Mariana agora que você vai ser banca? Ela está estudando o Vô Pedro dela. O Vô Pedro é como se fosse um recorte de como muitos se comportaram. Eles não chegam a constituir uma empresa, eles vão funcionando até a ascensão social e profissional onde eles moram. Ele mora no Macalé, que não é uma parte urbanizada da Vila Mariana. Quando ele acende socialmente, ele compra um terreno, ele constrói uma casa numa rua não oficial ainda. E aí, falando, quando ele acende mais um pouquinho, ele vai se casar e as duas esposas dele são brancas. E ele diz para as filhas não brinquem com pessoas de cor. Existe toda uma lógica de inserção social e de ascensão profissional que é tão complexa que a gente ainda, eu acho que a gente precisa pôr luz em vários tipos para que a gente consiga aprender a complexidade. Então, eu acho que a gente tem um campo aí de trabalho muito bonito pela frente e é isso que a documentação talvez apresente. Até o Celso Uno foi olhar no registro lá dos práticos que você estudou também e ele falou eu não vi esses nomes lá. Ali é o imigrante. Tem alguma camada ali que nem está lá tendo que se registrar para não exercer nada. Então, é o pedreiro que não vai ter o ateliê, que não vai chegar a ter. Mas eu acho que é um campo bonito e assim, vai completando, né? Porque eu acho que a história é cumulativa, né? Total. Totalmente. E pensando nisso tudo assim, né? Lá atrás ainda ficava naquela coisa mais from below que é fundamental, né? Os práticos vendo desde baixo, né? Os arquitetos licenciados. Mas você já foi fazendo um trabalho fascinante, né? Que também está aí na livre docência que é esse de mostrar essa cidade da elite, né? Essa cidade pujante dessas edificações. Primeiro, passando pelo Ramos de Azevedo, né? Esse escritório longevo, você vai escrever o artigo depois mostrando o escritório de arquitetura e engenharia mais longevo da América do Sul, né? Vai durar... Tem anos, é raro, né? Impressionante. E aí ele vai montar a cidade republicana daquela elite campineira que... Pois é. Pois é. essa ataca republicana e abolicionista, mas que antes era defensora da escravidão. Não é? Claro. E aí o povo é alçado para essa elite para produzir, Sampaio. Fala um pouco... Você fala disso de maneira brilhante, né? Fala um pouco. Não, é muito louco, né? Ele... Ele e o Zé Paulino Nogueira, Zé Paulino Nogueira, não. Ele e o Francisco Glicério são mulatos. Quer dizer, é também a construção civil como um caminho, né? Eu acho que a escola politécnica, a construção civil, de um setor médio da população que vai passar a ter também uma possibilidade de ascensão social, né? O Ramos não vem de uma família de elite. A gente agora está estudando um pouco mais isso. Parece que o pai dele até tem alguma coisa... Ele é comerciante, tem alguma coisa de acionista na Mogiana, mas teoricamente é o setor médio, vamos dizer assim, né? Então, o Ramos é também alguma coisa interessante da gente pensar como é que são esses caminhos, né? E ele é primo do Francisco Glicério e são republicanos, né? De Campinas, essa geração que está surgindo ali, né? A maçonaria e que precisa... E que vai assumir o poder e vai precisar renovar essas cidades. Então, ele é o arquiteto desse grupo, né? Então, ele está no lugar certo, na hora certa, etc e tal. Mas o fato é que o que a gente começa a perceber é que... Isso que eu noto com o vô Pedro, da minha aluna, com o Ramos, é uma cidade em processo e os personagens se fazendo em processo. Ninguém vem pronto, né? O escritório do Ramos não nasce grande. Ele vai se fazendo e ele vai se fazendo porque ele vai se inserindo nas redes de sociabilidade e também vai fazendo um trabalho de qualidade, porque tem isso. Ninguém se sustenta por 100 anos se você não tem lastro. E o que eu noto no Centro de São Paulo, que foi o meu objeto de estudo, de fato, é muito dinheiro, é o mercado imobiliário rentista, são as famílias de elite, sim, é o grande capital. Eles fazem aqueles prédios cada vez mais altos e não hesitam em demolir prédios construídos sete anos antes, é o que eu falo para o Limpio VI, porque é isso, é de uma vorocidade, né? É o que o Benedito tinha dito, São Paulo, três cidades em um século, é de fato essa realidade. Em alguns lotes eu vi quatro cidades em um século. É muito rápido o descarte, porque eles querem cada vez mais alto, né? E por quê? Porque tem necessidade desses imóveis, é um grande negócio. E aí eles contratam os escritórios institucionalizados, então o Centro é muito mais uma assinatura dos escritórios, não é de personagens, não é o Samuel, não é o Júlio Michele, porque eles não dão conta, eles são donos de escritórios, é o Pujol com o seu escritório, o Ramos é o maior, sem dúvida, mas, gente, são escritórios que têm procedimentos. Então, aí eu começo a notar também que existem lógicas de família, tem as preferências de determinadas famílias, os Penteado adoram o Ekman, o Prates gosta do Samuel das Neves, tem uma colônia de portugueses que abraçam o Ramos e o Ramos é meio do Estado, tem essa coisa de... Então, você começa também vendo essas lógicas e como esses escritórios também vão se afirmando, vão disputando entre si, mas eu não noto a presença do prático a não ser dentro dos escritórios. Quando, por exemplo, aquele Bianchi que faz muita coisa para a família Crespi, vai fazer o Hospital Matarazzo, ele é uma figura interessante, porque ele é um italiano, eu não sei se ele vem com uma formação já de você que tem que contar essa história, mas ele se insere na produção da cidade, do centro, ele faz vários prédios para os Crespi e vai fazer o grande Hospital Matarazzo, né? Então, você tem esses perfis também, eu acho que... Mas o centro é uma elite mesmo e aquilo é poderoso de dinheiro. Agora, essa mesma elite está loteando os subúrbios, e ela está fazendo também imóveis de aluguel e envolvida com as fábricas. O que a gente vê também nos subúrbios é os setores médios produzindo as casas e aí a mão de obra em grande medida os práticos, né? Mas é uma mesma lógica com escalas, né? É negócio, é mercado imobiliário para renda de aluguel, é uma cidade voraz que aí vai ocupando zonas novas, né? Sempre em uma coxa de retalhos, a legislação até 1923 proíbe que os loteamentos sejam segundo as curvas de nível. Então, uma cidade de tabuleirinhos de damas, né? Numa topografia, como diz o Caio Prado, é acidentada. Então, uma cidade ilógica ao sabor dos interesses da iniciativa privada e que vai se fazendo muito horizontal, isso é ilógico, ao sabor de uma topografia que às vezes não permitia aquelas vilas marianas, né? Daquele jeito, né? E um centro que se desfaz com uma tranquilidade imensa, o que eu acho um crime. Impressionante, né? E você estava falando do... Voltando aos práticos, né? Os não diplomados, tem a impressão ali que nos anos 20 foi determinante, né? Eles começam a... Essa nova geração de diplomados, da poli principalmente, começa a tomar conta, né? Dessa produção mais verticalizada. Eu lembro dos não diplomados entrando com o mandado de segurança, falando, eu sei fazer cálculo estrutural, eu sei mexer com o concreto armado, mas já era o grito de estertor mesmo, assim. Tipo... É a sua tese, né, Linde Neve? Era o último prêmio... É o último prêmio... É o final, né, ali. Eles estão em disputa porque, como você mesmo mostrou, os práticos eram maioria e eles... O que vai acontecer? Aquela coisa de cerceamento do campo, né? E você tem também uma coisa surgindo ali, a Silvia vai mostrando isso também. É a disputa do arquiteto com o engenheiro, que antes não tinha, né? Então, é uma luta de foice a partir dos anos 20, nos 30, isso se cristaliza e aí o prático vai ficar estigmatizado como aquele que precisa dar licença para exercer, né? E é isso, é uma luta desleal, porque eles vão dizer que não sabem fazer cálculo estrutural, e aí aquela necessidade dos memoriais, é a hora que os projetos vêm até com memoriais descritivos, com cálculos estruturais, né? E a hora... Porque o concreto, de fato, entrou em cena, em 12 é o Lille, né? Mas ele vai ser massificado a partir da década de 18 ali em diante, a coisa vai ganhando as alturas, né? Então, os cálculos vão ficando complicados mesmo, né? São obras muito... Eu estou agora com os negativos de vidro lá do Ramos, a cidade é de estrutura metálica, mas assim, tem prédios inteiros, o clube comercial que eu descobri, eu não sabia que existia, era maravilhoso, foi demolido ali no Vale do Angabal, inteirinho estrutura metálica, inteirinho, e aí depois você envelopa de ecletismo, né? E uma grande parte de concreto, cimento armado, como eles falavam, mas não é só cimento armado, é às vezes a gaiola de estrutura metálica, o que faz com que seja um know-how muito complicado, né? Para dar conta, e muito vertical, o prático vai ficando meio no limite, eu acho. É, não, é outro... Aí eles vão se virando, né? O exemplo, talvez, do Bianchi seja esse, mas exemplos como do... Lembra do Vicente Branco? Vicente Branco, ele, nos anos 20, ele começa a se juntar com figuras não diplomadas para lutar pela continuidade da atuação deles. Mas nos anos 30, diante da derrota, da nova lógica, né? Da construção civil, que se impõe sobre esses sujeitos, né? Ele se mancomuna com a Fiesp, né? Mula lá. Aí ele se torna um presidente de sindicato de pequenas estruturas, da construção civil de pequenas estruturas. Foi o jeito que ele arrumou para continuar. Aí lá nos anos 60, ele estava junto com o engenheiro... Hoje eu estou meio passado aqui, esquecendo os nomes, mas ele estava junto com um desses engenheiros famosos da Poli, discutindo a crise do cimento. Então ele conseguiu... Mas ele é uma exceção, né? Porque os outros caíram. O Bianchi consegue... Ele faz o edifício York em 1929, que é o Palacete Crespi, ali na São Bento, que é lindo, tem aquelas cariátides, os Atlantes segurando, é um prédio até muito bonito. E ele vai fazer o Hospital Matarazzo. Então você vê o Bianchi, conseguiu, né? Mas é o que você falou. Porque, primeiro, a história dos escritórios, quando eu falo que o Ramos vai ter de 50, o Carlos Lemos falava, 500 no início da carreira funcionários, é porque você dá conta daquelas obras, daquele porte em simultâneo, agora a gente está colocando, eu coloquei já na tese, em paralelo, era muita obra em simultâneo, gigante. Você tinha que ter muita gente. Um canteiro daquele porte tem que ter muita gente em ação. Por mais que o empreiteiro desse conta, e você mostrou empreiteiros com muita atividade na cidade inteira, é uma escala, quando você entra com uma verticalização, é uma escala que você, às vezes, vai colocar a obra e depois receber. Você tem que ter um lastro de capital que aí eu acho que fica desleal mesmo. E aí os escritórios vão... Eu acho que por aí você vê o centro se afirmando como lugar, porque até então você vê a cidade do tijolo, você tem os práticos ali na camada, na primeirinha camada do tijolo. Na segunda camada do tijolo e do semento já começa a não ter. Mas ainda pode ser que tenha algum, né? Sim. É um que eu gosto muito, agora está me escapando o nome, que tem um edifício na esquina ali da São Bento com a... Ouvidor, que eu acho que ele é prático. Ai, meu Deus, Emanuele... Assom. Assom, eram irmãos, né? Não, era pai e filhos. O Assom é um monte de coisa. Ele é um desses do final do século XIX. Mas ainda nós estamos falando de um ecletismo de tijolo. Quando passa o concreto em cena, a coisa já muda. Quando entra com a verticalização de mais de cinco andares, aí esquece. Eu acho que ali... É um tema de um estudo, né? O processo de exclusão através da própria materialidade da cidade. Eu acho que é uma exclusão não só de um mercado, é uma coisa que é mais desleal ainda, né? A própria o abraçar a cidade nova iorquina. É. Que envolve o campo profissional, né? Envolve as novas técnicas construtivas. É a amálgama de tudo, né? É. Mas é? Ela é da restrição, né? E o capital também. Quem tem capital para entrar na onda da verticalização é outra camada, né? Total. Ó, o Fábio Morales tem uma questão aqui interessantíssima. Ele diz assim, quais eram os contatos internacionais desses escritórios? Por onde e como eles circulavam? Isso se manifesta nos estilos? Olha, eu vou te dizer uma coisa fantástica, porque hoje tem muita gente estudando, né? Existe um trabalho agora sobre a casa Ernesto de Castro, de um orientando do Fernando Atchik. O Ramos era uma coisa muito interessante, porque ele tinha muitos negócios, então ele tinha, inclusive, a casa importadora. E a gente sabe agora, através do Moura, que eles tinham um negócio em Nova Iorque, a casa Ernesto de Castro comprava muita coisa dos Estados Unidos. A Inglaterra era o berço do Arnaldo Vilares, estudou lá desde pequenininho, falava inglês fluentemente. A Alemanha fez estágio na Siemens, falava alemão fluentemente. O Ramos falava francês por conta da formação na Bélgica. Então, eles têm negócios em várias escalas. É muito interessante. A comunidade inglesa, o Arnaldo Vilares, ele foi chefe da CIT, diretor da CIT. O escritório da CIT era no térreo dos edifícios Azevedo Vilares. Então, a gente começa a ver que os negócios ali extrapolavam as fronteiras do Brasil, sim. E eu tenho visto também uma coisa interessante nos negativos de vida. Eu descobri uma foto de uma maquete com todos os pins das obras em São Paulo. É uma pinhada. Eles tinham esse negócio de espacializar as obras. E o Congresso que eles viam em Buenos Aires também, o tipo de obras que eles estão levando para o Congresso. Então, eles frequentavam o Congresso, eles frequentavam exposições universais, eles tinham um negócio de importação que passava por grandes cidades do mundo, eles tinham um negócio com a comunidade inglesa, o que fazia deles muito ligados a todas essas grandes infraestruturas em São Paulo. Então, é uma rede de sociabilidade que extrapola certamente São Paulo e o Ramos, mas especialmente a filiais no Rio de Janeiro, fez muita coisa para os Guimli, eu estou descobrindo coisas incríveis. Granja Comari, é da família Guimli, os clubes de futebol todos, é impressionante, não é só o Paquembu, eles fizeram Fluminense, eles fizeram São Januário, eles fizeram até o Maracanã. Meu Deus! O pai e o avô trabalharam no escritório e ela se lembra que na Líbero Badaró havia um grande pôster do Maracanã, porque eles faziam esses cálculos estruturais, potentes. Então, é muito interessante a gente pensar, são redes amplas, e a filial em Santos, Guarujá e Rio de Janeiro. Agora, estou mapeando, e ir ao São Paulo. O Ramos morre no Guarujá, não é? Porque ele tinha... O Ramos é finíssimo, já está muito rico nessa altura, morre de pneumonia, hospedado no Hotel de La Plage, que ele tinha construído, que era o supra-sumo da elegância, ali o Santos Dumont, que era parente também, tinha lá os seus momentos de crise psicológica, ia para o Guarujá, já no Dona Olivia Penteatro, e morre lá. Era chiquíssimo o hotel. Aí tem um dado que eu coloco na tese, é uma ascensão social de um personagem que não tinha essa posição. Um engenheiro ascender socialmente a se tornar membro da elite paulistana, casar uma das filhas com a Ornaldo Vilares, que, como diz a Cristina Mertens, era o supra-sumo da super-elite, o Ramos dá uma baita ascendida social quando ele casa uma das filhas. O Ernesto de Castro, não, mas com o Arnaldo, sim. E ele termina morrendo no Hotel de La Plage. Isso para quem é um mulato de setores médios da população, que vai fazer engenharia, que não é uma... A elite faz direito, mas aí você tem um segundo escalão de elite que começa a mexer com infraestrutura e vai se formar nos Estados Unidos e tal. mas é um processo de inserção de um setor médio da população pela engenharia. A gente acha, até o Rogério Monteiro, também a gente comentou sobre isso, como a Escola Politécnica do Rio, ela dá uma brecha, você vê o Teodoro Sampaio, é mulato, os irmãos Rebouças, e eles vão assim, mas o Ramos termina com a filha morando na Avenida Paulista, na Casa das Rosas, ele morrendo no Guarujá, e tem uma função social muito grande. Sim, impressionante. São negros, porque eles eram vistos como negros. Eles tinham, tanto é que o monumento que, só para a gente estar terminando, mas tem uma coisa incrível, aquele monumento que hoje está na Escola Politécnica, que ficava fronteiro ao Liceu de Artes Ofícios, aquele monumento tem o Ramos, e quando ele foi inaugurado, a esposa do Ramos, o Ramos já estava morto, ela não foi à inauguração, porque o escultor, que eu não me lembro, acho que é o Emendable, fez o Ramos com os lábios muito grossos. Ela não quis admitir que ele tinha essa origem, ela não foi na inauguração. Então, é isso, a própria família depois não vai querer essas origens, mas ela é um fato, essa origem. Isso não é uma anedota? Tem um registro mesmo de que ela não foi... É uma realidade, é uma realidade, contada pela própria família. Entendi. E eu lembro, eu fui visitar o edifício, esse edifício que eu conheci, que você levou a gente... O OCD do Pilares? É. É do neto, do Ramos? Hoje é, são dos bisnetos. Bisnetos. Impressionante. É hoje, a família mantém aquilo alugado, agora é uma luta para manter aquilo hoje. A gente também vai vendo o que é uma trajetória. hoje, hoje você tem um edifício inteiro no centro não quer dizer muita coisa, é complicado. Então, foi um excelente negócio até a lei do inquilinato, depois passa a ser um excelente negócio com as incorporadoras, hoje o centro agoniza em função de uma cidade que vai mudando a sua centralidade e não se vale da resiliência do seu patrimônio. e para a gente não é isso, é um patrimônio arquitetônico eternamente em risco e um patrimônio documental sempre em risco. É isso, uma cidade que se descarta e vai adiante. E hoje o centro agoniza. Essas famílias hoje para manter um prédio daqueles, não imaginem que você tenha o mesmo lastro que eles tinham no passado. Sim. Sabe que, professora, você falou isso agora e eu queria perguntar isso no final mesmo. Eu fui, não faz muito tempo, numa dessas manifestações do ano passado, aliás, do semestre passado, ou do começo desse semestre, enfim, essas últimas aí da Paulista. E aí eu fiquei num Airby lá do Mirante do Vale. Maravilha. Agora tem um deck lá, esqueci, Samp Sky. Não foi nesse aí que eu fui, eu fui num outro lugar ali, fiquei hospedado mesmo. E aí, além de ser uma Babilônia, uma Babel, um negócio impressionante, tinha gente do Peru, tinha um monte de morador, mas também tinha um movimento de turistas de outras partes do Brasil indo passar a lua de mel em São Paulo, ficando no Mirante do Vale. Ainda bem. Eu fico contente, gente. O centro precisa disso, precisa de vida. E o impressionante... Ele tem feito muito... Ele tem um canal, ele escreveu São Paulo nas alturas e ele mostra isso, uma certa volta ao centro. Alguns entes que estão sendo requalificados, revitalizados, alguns retrofits, mas é pouco. É pouco. É muito pouco. Tem vários rooftop surgindo ali, sabe os rooftop da vida? Os mirantes agora são uma tônica, mas pensa bem, para você ir na Casa de Francisca, que é o Palacete Lara, assistir um show à noite, a vã vai te buscar no ponto do metrô e te leva escoltado. Nossa! Então, você quer assistir um show maravilhoso na Casa de Francisca, no Largo da Misericórdia, é uma coisa maravilhosa, aquele prédio é divino. À noite tem uma complexidade. Outro dia voltei lá, recentemente, depois da pandemia, me choquei. Sempre tinha muito mendigo de manhã cedo, porque eles fazem uma limpeza ali com creolina. É uma coisa assustadora o que acontece. Agora não. É o dia inteiro. É o dia inteiro. Eles estão moradores de rua por toda a parte. É uma agonia. São Paulo agoniza junto com o patrimônio. Acho que é uma política pública mesmo, no sentido de fazer valer aquilo. São construções de extrema qualidade. Extrema qualidade. Carentes de um movimento, de uma resiliência imensa. E é isso. Os movimentos são ótimos. Vamos fazer rooftop, mas tem que ter mais agito, que a vida precisa ser de manhã e de noite. Precisa ser multifuncional, não pode ser só residência. Tem que ser tudo, de novo. Eu sou uma apaixonada pelo centro. E sou uma apaixonada pela qualidade daquele patrimônio, que está sendo simplesmente descartado. E mesmo quando ele é requalificado, vira moradia social, precisa tomar cuidado como se faz todo aquele projeto. exige muito aparato, porque é uma arquitetura muito bem feita. E acho que a gente precisa tratá-la e requalificá-la à altura. Não é qualquer coisinha que vai dar conta e não é qualquer medida. Acabaram com o Vale do Aenca Baú. Pois é. Mais uma vez. Olhando aquela nova... Milhões de recursos lançados num projeto desnecessário, quando se todo aquele dinheiro fosse pulverizado num outro tipo de... Bom, só para terminar, acabei de fazer um trabalho com a SP Urbanismo, com a Regina Monteiro, que é a mulher do Cidade Limpa, e lançamos um manual para a instrução de proprietários e inquilinos de como interferir nos seus imóveis. Pequenas reformas de fachada. É um manual de instrução de conservação desses imóveis, porque a gente acha, como diz a Mirza Pelichota, que a zeladoria tem que ser pulverizada e compartilhada. Não basta uma política pública, não basta ações individuais de um mercado imobiliário, agora do turismo. É vários atores em sintonia, mas, sobretudo, colocar um poder de ação na mão daqueles que são mais capilares, que é o proprietário, o inquilino, que fazem as reformas, que às vezes têm boa intenção, que têm o dinheiro curto e que precisam fazer reconhecendo a qualidade do patrimônio. A gente lançou a Regina, o SP Urbanismo lançaram isso em maio, nós íamos começar um projeto de sensibilização, que não pôde ocorrer por causa da pandemia, mas vai ocorrer, se Deus quiser. E aí a gente quer chegar no cotidiano daquele que tem o poder de ação sobre o centro. Mas é isso, são sempre grandes obras faraônicas que mudam de governo, saem de um, vai para o outro e não resultam em nada, estragam, estragam o que já estava mais ou menos bom e que não precisava. O Vale do Angabaú, a troca do calçamento do centro, não precisa acontecer. Tem outras ações maiores, melhores, que poderiam potencializar outras dinâmicas. E essa gentrificação eventual dos rooftops da vida também não resolve um problema básico da desigualdade que despeja a galera ali. O pessoal está ali. É orgânico, gente, tem que ser tudo. E tem que pensar o morador de rua, que ele elege aquilo como lugar, ele elege onde vai tomar a sopa. Gente, tem que considerar tudo. Agora, é uma ação concatenada de várias esferas da sociedade que também acredita que o centro vale a pena de ser revitalizado. Agora, quando você olha para a Paria Lima e todos aqueles escritórios mega iupis, ali recebe-se muita injeção de capital e a gente vê que o centro fica ao sabor de iniciativas e muitas politicagens também, a gente vê que o centro vai agonizando mesmo. Eu acho que é um movimento para o centro que a gente deveria fazer. Professor, pensando no centro, São Paulo, os significados históricos, as camadas, as temporalidades dos palimpsestos, digamos assim, eu queria, antes de passar aqui para se despedir e tal, falar tchau para o seu público, queria dizer aqui para todo mundo que entrou, agradecer ao nosso público do ICL, da live da comunidade do Edu, meus alunos e alunas do ICL também, onde eu ministro lá as disciplinas de História do Brasil, inclusive agora uma de Monumentos à Barbárie, e vou pedir para o Guilherme colocar aqui também o link do certificado Provocação História, que agora está fazendo um certificado para quem está aqui participando, pedir para o Guilherme colocar aqui o link para vocês, e aí vocês têm aqui o certificado de participação na live com a Beatriz. E aí, professora, pensando, você falou do centro, eu lembro que quando eu mudei para São Paulo, por causa da USP, e morei ali na cidade universitária, na verdade, atrás do Hospital Universitário, tive aquela sensação, assim, clichê, meio Caetano Veloso, de que nada entendi nessas esquinas concretas, ainda mais lá no pântano do Butantã, que para você sair de lá e conseguir ir para a Paulista e dar a volta até a Consolação, era o inferno, acho que era na época da Marta e tal, e aí eu não entendia coisíssima nenhuma, porque eu viajava para Santo André, onde eu nasci, mas fui criado no sul de Minas, e não conhecia São Paulo, ia só para a periferia de Santo André. E aí, quando eu fui lá fazer USP, não entendi coisíssima nenhuma, ficava absolutamente deprimido, mas foi trabalhando no Museu Paulista e depois no seu projeto, no projeto da FAO, no Arquivo Histórico Municipal, que eu comecei a falar, tem uma lógica aqui, né? Então, eu queria dizer isso, que foi em função de ter entrado no projeto, de ter contado com a sua generosidade, que falou assim, quem estiver interessado nessa documentação, eu oriento, aí eu mal sabia fazer projeto de pesquisa, fiz o projeto, eu lembro que te entreguei, passou uma semana, você voltou, falou, adorei o projeto, vambora, presta a prova, aí entrei, enfim, isso mudou completamente a minha trajetória, o meu olhar sobre São Paulo, a minha vida, então, eu queria te agradecer por isso, porque você nunca hesitou em me ajudar, nunca, sempre foi muito generosa, mesmo quando eu atrasava, quando você percebeu que eu entregava, mas demorava, você falou, já sei, mas eu sei que ele entrega, mas o fato é, sempre me apoiou, e sempre foi muito elogiosa, eu lembro que na defesa da tese, você falou em denério, um professorzão, e eu não imaginava isso, a gente fica empolgado fazendo, mas você não quer ver um olhar do outro, então eu te agradeço muito. Eu acho que tem uma questão, tem alunos e alunos, você é brilhante, você tem um olhar muito sagaz, você pegou ali um gancho, e se tornou muito senhor desse gancho, eu acho que você tem essa qualidade, a gente teve vários alunos no projeto, mas foram alguns lindeneres, então, de fato, foi um privilégio, vocês que, de fato, despontaram ali, abriram filões, assim, que a Sheila Schneck, o Filipe Arthur dos Reis, a Elisângela, que me permitiram contar outras histórias e aprender, e eu acho que é isso, e eu também descobri o centro como você, eu também não sou de São Paulo, de origem, eu tive que aprender, e eu fui aprender a olhar o centro com essa documentação na mão, e até era engraçado que eu olhava de cartografia na mão, e eu sabia muito bem pela cartografia andar, mas sempre que eu fui andar de fato, eu não tinha as referências claras, eu tive que criar isso, então, outro alerta, a Universidade de São Paulo precisa ter pés no centro, assim como a Sanfran tem lá o seu pezinho, ali no lado de São Francisco, nós precisamos fazer a poli ao centro, a fal voltar ao centro, porque é só assim que a gente vai formar uma geração de gente da Fefeleche, da sociologia, da antropologia, da história, é com olhar para a cidade, se a gente ficar lá no nosso guia de cidade universitária, que é delicioso, a gente circula lá dentro mesmo, já é uma formação incrível, não é suficiente, porque a cidade é maior, e, de fato, eu sinto que a Universidade de São Paulo precisa ir para a cidade. Sim, sem dúvida, e só complementando, é impressionante te vendo aqui falando de novo, claro que a gente se encontrou esse ano já, aliás, a pandemia nos, a respeito de todas as tragédias, nos reuniu aí você de novo, mas assim, você é brilhante, professora, e você fala de um jeito muito envolvente, apaixonante, e assim, as pessoas estão aqui ouvindo, e estão embevecidas, então, se tem alguma coisa que eu tenho em relação a isso, certamente eu aprendi de você, e a partir do seu incentivo, então, parabéns pela trajetória, pela generosidade, pela paixão que você tem, além de tudo, da inteligência, da pesquisa, da seriedade, é, sempre foi elegantérrima, sempre fiquei impressionado, apaixonado, sou um fã, admirador, desde sempre, então, muito obrigado por vir aqui, engrandecer esse espaço, e por acreditar, inclusive, nesse projeto, então, o prazer foi todo meu, é um privilégio, e olha, muito sucesso, e longevidade para o programa, é fundamental a gente atingir, né, e essas mídias sociais, essas mídias novas, e a pandemia abriu essa possibilidade, né, da gente ir mais longe, né, eu estou vendo gente do Maranhão, que maravilha, linda, eu fico tão contente, olha como docente, né, você foi, é uma nova geração de docentes, que vai sair dos bancos, né, da academia, e vai mais fundo, mais longe, né, eu acho que é isso que a universidade precisa, para ela poder ser eficiente, o que ela merece, porque ela é incrível, né, certamente, muito obrigada pela oportunidade, estou sempre à disposição. Estamos juntos, a gente vai conversando, de novo, obrigado, um beijo no seu coração, beijo para o Fábio Morales, para a Margarete, para todo mundo que está aí, o Gui, obrigado, põe o Paulo Pé para jogar. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto